Bom dia, gente querida, de paz e bem, um abençoado domingo de Pentecostes para todos e todas. Hoje, de uma forma muito especial, eu gostaria de retribuir o carinho de todos e todas, né? Que me desejaram, na segunda-feira passada, feliz aniversário, né? Fiz 51 anos, né? E, por conta dessa efeméride, por conta da data, o meu aniversário recebi muito carinho, muitas palavras que me tocaram profundamente. E, de forma especial, recebi de presente de uma amiga, a Valéria, essa orquídea. E eu gostaria de compartilhar com vocês a beleza, a singeleza da criação de Deus. Nessa forma do presente. O presente que foi para mim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mesmo pela telinha, né? Mesmo aí distante. É um pouco um renovar de esperanças e esperançar, né? De esperança em esperança, a gente vai caminhando. Diante das dificuldades, diante dos desafios, diante dos riscos e perigos do tempo presente. Mas Pentecostes tem muito a ver com isso. E é nesse sentido que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria. Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul. E desejar gratidão a todos e todas, né? Que nos acompanham aqui no Paz e Bem. São inscritos. E se você não é inscrito, inscrita, inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade plural de paz. Curta, compartilhe. Dessa forma você nos ajuda. De uma forma gratuita, né? A divulgar o canal. Mas se você puder, nesses tempos de bicudo, né? Mas sei que a generosidade de vocês é grande. Se vocês puderem, quiserem, façam sua assinatura solidária aqui do canal. Nos ajudem, né? Uma pequena contribuição. Eu acho que tem um link aqui na descrição do vídeo, né? Onde tem um pouco de texto que eu monto. Sobre o dia, a meditação, né? E também lá na página inicial do canal Paz e Bem, tá? Como diz o Mauro, é uma cobrinha lá, né? E você faz a sua assinatura solidária. Nos ajuda, tá? Mensalmente com a quantia. Desejar gratidão aos assinantes. Mas como eu disse, hoje é Pentecostes. Hoje é festa do Espírito Santo. Tá? Tá? Uma festa tradicional do povo brasileiro. A festa do Espírito Santo é uma festa muito marcada, né? Pela alegria. Com todo motivo pra ser uma festa de alegria. Porque ele marca a experiência que inaugura, que inicia, que dá pontapé inicial para a formação da comunidade cristã. É a experiência de Pentecostes. E aí, particularmente, o texto, né? Que está no Livro dos Atos. Que faz com que aquele grupo de apóstolos e apóstolas, né? Que estejam dentro de uma casa, dentro de um espaço fechado, em oração. Que é o espaço fechado, que é o espaço do medo, que é o espaço da expectativa, que é o espaço do ainda não. Que é o espaço da incerteza. Que é o espaço da incerteza, que é o espaço da espera. E a espera gera ansiedades que o Espírito se manifesta. Se as pessoas estavam lá em oração. A experiência religiosa é a experiência da expectativa, no sentido positivo do termo. A experiência de aguardar, de esperançar no tempo novo. Pentecostes inicia esse tempo novo. E faz com que aquelas pessoas amedrontadas, aquelas pessoas que estavam com medo, aquelas pessoas que estavam ali, né? Na expectativa, será que não? Fez com que essas pessoas proferissem. Que falassem. Que proclamassem. A boa nova do reino de justiça e paz. Um reino em que o amor fraterno, o amor entre pessoas, se manifeste. Se plenifique. Plenamente fique entre nós. Que a gente possa, né? A partir dessa experiência, construir comunidade, espaço de convívio, experimentação do que é o reino. O reino que ainda não. Porque estamos nesta dimensão, né? Estamos aqui vivendo essa experiência, essa existência. Ainda não. Mas podemos já sentir os sabores. E Pentecostes é um pouco isso. E podemos ver na experiência de Pentecostes, a experiência de aí ter trazido também essa orquídea pra cá, é um pouco isso. É perceber que a natureza, né? Plenifica, manifesta a graça de Deus. Porque é também, como nós, criação sua. Porque nós somos natureza, né? Não há limite aqui. Quando o verbo se fez carne, ele plenificou a criação inteira. Não só os seres humanos, né? Mas ele assumiu a plenitude da criação. Fato. Assim também, essa linda orquídea, ela anseia, né? Pela manifestação. Pela planificação que o Espírito manifesta. E através do Espírito, já podemos ver. Porque vemos pelos olhos da fé. Mas o que é a fé, reverendo? O que é a fé? Eu não tenho fé. Me explique o que é a fé. A fé é a posse antecipada do que se espera. É uma forma de demonstrar para você e para todos realidades que são invisíveis aos olhos físicos. A fé é a percepção mesmo de que essa tridimensionalidade ela vai ser transformada. ela é transfigurada. Ela chega à sua plenitude. E para isso, e por isso, o Espírito, ele não é algo, sei lá, transcendental a ponto de não se utilizar das forças da natureza para se manifestar, né? Por isso que o Espírito é fogo. Porque o Espírito é amor. Eu lembrei agora da... É fogo que arde sem se ver. O Espírito é isso. É o fogo que arde e aquece. É aquele É aquele coração aquecido que os discípulos de Maús perceberam depois do partir do pão e que ali a fé revelou que aquele era o ressuscitado. E eles dizem um para os outros, vocês não percebem? A gente não percebeu? Agora percebemos que o nosso coração aquecia enquanto ele falava. Isso é a fé. Esse coração aquecido, esse sentimento de nó na garganta, essa emoção que nasce do profundo de nós, essa emoção que movimenta e comove tanta gente. O Espírito não é propriedade da igreja cristã ou de qualquer igreja ou denominação. Não é propriedade. O Espírito Santo não aceita e não pode ser contido em gaiolas. O Espírito sopra onde quer porque ele também além de fogo é vento. E o vento arruar divina ele alimenta a chama, não é? Quando a chama começa a baixar o fogo começa a ficar a gente sopra a gente abana e o fogo começa a arder novamente as brasas e a ter fogo no mundo. É isso. É por isso que a experiência de Pentecostes fez com que aquelas pessoas covardes aquelas pessoas simples aquelas pessoas que viviam o medo e angústia a expectativa a ansiedade talvez e que será quando é que chega fez com que as pessoas se levantassem e proclamassem a plena voz a boa nova do reino. E a cada um foi dada a palavra e essa palavra foi escutada em cada uma das línguas das pessoas além. Observem que o texto e aí eu vou deixar a descrição na descrição do texto o texto de Atos diz que cada um entendia em sua língua em sua né cada um entendia a experiência de Pentecostes é o universo de Babel se Babel é a dispersão das línguas para que as pessoas não se entendam né e por isso diabólica porque divide as pessoas para que as pessoas não se entendam Pentecostes é a experiência da convergência da conversão de que todos e todas somos filhos e filhas do Deus do Deus vivo Deus que é amor que é justiça que é paz o Deus que não exclui que não mata que não sente né prazer com o sofrimento do outro a experiência de Pentecostes é a experiência da revelação da beleza e abrir os nossos olhos para as belezas que a gente compartilha apesar de tanta coisa feia tanta coisa que nos entristece tanta coisa que nos faz desesperançar mas Pentecostes faz com que essas coisas sejam transfiguradas e transformadas e a gente veja em expectativa com olhos da história e veja que assim como nós outros viveram tempos difíceis tempos de angústia de medo de medo de ansiedade e que se abriram e é interessante a questão da oração né que se abriram a dimensão do alto e dentro dessa abertura e dessa possibilidade de fogo e do vento a natureza inteira né convergiu e se manifestou porque tanto o vento quanto o fogo são elementos dinâmicos o vento passa o vento arrasta o fogo transforma grandes coisas sólidas e aparentemente perenes em cinza e nada ou transmuta e é dentro desse sentido que eu gostaria que a gente pudesse vivenciar esse Pentecostes nessa dimensão da coragem da retomada do vigor da conquista do espaço da proclamação da verdade da vida da justiça da paz do amor eu gostaria que o Espírito Santo soprasse sobre cada um e cada um agora o fogo reanimasse as brasas do nosso coração para que a gente pudesse contagiar o mundo com essa boa nova a boa nova que o Espírito Santo revela que mostra e faz com que a gente possa acreditar no amanhã que a gente possa verdadeiramente dizer vem Espírito Santo e ilumina e transforma transmuta essas realidades de violência ódio e medo sejamos fortes e corajosos no anúncio do evangelho a todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria o poder do Espírito Santo essa é a experiência de Pentecostes e por isso celebramos que Deus nos abençoe nos guarde nos proteja possa revelar essa beleza a todos e todas que possa que possamos nessa semana e daqui pra frente nesse período novo que se abre que é o tempo comum o tempo depois de Pentecostes como os anticanos os episcopais anticanos gostam de dizer né o tempo comum o tempo depois de Pentecostes é o tempo por excelência da igreja da comunidade daqueles e daquelas que se abrem ao Espírito que sopram de tempo que não tem correntes que não tem jaulas que não tem cercas que contêm esse vento esse sopro essa brisa esse fogo que Deus nos abençoe que tenhamos uma semana abençoada a gente se vê mais tarde não é? aqui 21 horas no círculo de oração aqui em Paz e Bem um abençoado Domingo de Pentecostes irmãos e irmãs tchau galerinha um presente ao que ele que ele apançoado ele eles não 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 O que é isso?